Eu vou votar 111, vou votar o Gubil A gente pode confiar pra senador 111 é o Gubil O Gubil O homem do oeste Que conhece bem a nossa gente Representando Santa Catarina Com muita ética, trabalho e coração O povo quer alguém Em quem se pode confiar O senador da nossa gente Eu vou votar 111, vou votar o Gubil A gente pode confiar pra senador 111 é o Gubil O Gubil Eu vou votar 111, vou votar o Gubil A gente pode confiar pra senador 111 é o Gubil O Gubil A gente pode confiar pra ser O Gubil A gente pode confiar pra senador 111 é o Gubil Obrigado.